Aí amigo, na paz, meu nome é Valmir, bem-vindo ao canal Relíquias do Sul e hoje eu estou visitando um cemitério muito antigo que tem aqui em Igrejinha, Rio Grande do Sul, mais precisamente em Lajeadinho fica bem pertinho da 020 e eu vou mostrar uns túmulos, aquele ali, esse daqui ali tem uma jovem ali de 26 anos, tem uma foto bem legal e tem várias fotos aqui nesse cemitério olha ali e aí bichinho por que tu está visitando aí? está andando nos túmulos será que o dono morreu e enteraram aí? será que é hábito dele andar por aí caçando uns ratos? saber lá, né? simbora então, aqui eu vi que tem o seu Carlos Ugentobler eu acho que é assim que lê, se não for deixa aí no comentário, beleza? aqui tem uma data assim que ele nasceu no dia 6 do 12 de 1879 faleceu no dia 25 do 12 de 1950 tem uma vovozinha aqui junto, que provavelmente seja o casal só que ela já não tem identificação nenhuma mas tem as fotos deles aí, ó bem antigo, mas tem uns aqui para baixo que eu vi que é bem mais antigo do que esse começando por esse aqui, ó vamos dar uma olhada eu vi que nesse cemitério aqui tem uns detalhes bem incrível olha isso aqui, Carlos aqui também tem, ó Carlos Ugentobler mas não sei se é assim que fala enfim, deixa aí no comentário ele morreu com 73 anos olha a foto dele aqui uma foto que foi tirada antes de 1923 também quer dizer que é uma foto mais do que centenário aqui também, olha isso muito perfeito, né? uma foto para ser tirada nessa época incrível o esse cemitério que tem várias dessas que tem a gradezinha na volta aqui, ó e tem uns túmulos muito antigos se embora dá uma olhada vamos ver isso aqui, então é o seu Konrad Lanz ele nasceu em 1845 e faleceu em 1916 olha a foto dele essa é uma foto também mais que centenária já, né? impressionante olha os detalhes aqui desse dessa sepultura olha isso incrível e aqui acredito que seja a esposa dele Dona Maria Lanz ela nasceu em 1846 ela nasceu em fevereiro de 1946 e faleceu no dia 23 de março de 1928 olha a foto também, hein? uma foto que com certeza é mais que centenária também impressionante se embora olhar aqui nessa parte olha esse daqui também, ó aqui era para ter a foto não tem mais se gastou e teve um túmulo muito mais novo, né? um túmulo de... não, não é tão muito mais novo, né? é seu Olga Cheio Brown nasceu em 1889 faleceu em 1918 porém não dá para ver mais nada ali a foto já se gastou, né? eu vou pegar essa fileira aqui essa e a gente vai passando aqui e vai olhando os detalhes sobre esses túmulos aqui então vamos pegar essa careira aqui aqui tem uma uma senhora, né? que é o casal é bigodão, velho vamos ver se dá para enxergar alguma coisa aqui tá bem complicado aqui o nome mas dá para ver a foto dá para ver a data que nasceu que foi em 1866 e faleceu em 1946 vamos ver aqui o senhor que provavelmente aqui é o esposo, né? é da família Demer nasceu em 1860 e faleceu em 1916 aí o bigodão do guri e gaúcho, velho show olha os detalhes aí da sepultura aqui, ó a foto foi colocada bem na parte de cima aqui já também é uma foto muito antiga provavelmente essa foto foi tirada daqui e vamos ver quem é Felipe ele nasceu em 1856 e faleceu em 1914 sobrenome meio difícil aqui provavelmente já talvez seja a esposa dona Elizabeth ela nasceu no dia 20 do 1 de 1869 e faleceu no dia 14 do 2 de 1951 tá aí a foto dela 1951 foi a data de falecimento impressionante olha esses túmulos aqui olha isso esse cemitério aqui é muito antigo os detalhes dele aqui é impressionante olha esse daqui esse aqui é um túmulo bem antigo que eu acredito que seja do casal pela largura aqui também só tem a foto do senhor ali e olhe só os detalhes dessa sepultura incrível né e tem tudo significado esses vasos tem significado essas flores na lateral é gótico né então tem vários significados que vem às vezes lá de Roma vem de lá da Europa vários significados de religião umas coisas assim dá pra ver isso aqui também imagine se fosse restaurar isso aqui que impressionante seria né pelos detalhes que foi feito o esculpido na pedra essas rosas incrível né tá aí a foto dele penteadinha gravatinha borboleta mas não tem nome não dá pra saber quem é impressionante né vamos subir aqui pra pegar esses dois aqui que tem esse e esse daqui esse aqui é da dona Marta Lena Ebert que veio da família Lump ela nasceu em 1853 e faleceu em 1922 e aqui então é do seu João Ebert que nasceu em 1856 e faleceu em 1923 esse túmulo esse túmulo aqui ó também ó que tem essas espadas aqui dentro ele não tem identificação não tem foto não tem como tu identificar nada mas ele tem algo impressionante que chama atenção nossa sempre que é a estátua né que tem um significado pra eles e tem esse pássaro aqui que ele tinha cabeça mas acabou caindo e aqui tava a foto então que hoje já não tem mais e que eu comentei pra você antes sobre a moça essa jovem aqui ela ela faleceu com 26 anos impressionante a foto dela olha e e ela faleceu em 1913 e faleceu e nasceu e nasceu em 1887 e é Emily eu acho que é Ebert também o sobrenome bem jovem ainda né impressionante os detalhes que eles botaram aqui na volta aqui tem uma cruz pode ser o esposo não dá pra saber certo mas não tem identificação nenhuma desse lado aqui tem esse daqui que é bem antigo também Henrik Schilling nasceu em 1850 e faleceu em 1913 mas não tem foto não tem nada ali já tá bem difícil a identificação não tem como identificar fácil até porque tá gasto com o tempo esse daqui também é muito antigo mas tá bem gasto esse aqui já é antigo também só que esse aqui tá um pouquinho mais legível que tá escrito aqui que é Joana Gerber Lanz e nasceu na data de 1845 e faleceu em 1931 impressionante aqui tem outro também os detalhes bem interessantes aqui também que o nascimento foi 1860 vamos ver 1868 e faleceu em 1907 com apenas 39 anos de idade veio a falecer também meio complicado pra gente ler aqui então eu prefiro não ler pra não dizer o nome errado apesar de muitos eu falar errado por causa da forma que Rosalina falte também não tem data não tem nada só tá aqui aqui dá pra ver que tem um túmulo bem antigo não tem identificação aqui tem dois túmulos só que é muito antigo não identifica mais nada já tá inlegível esse aqui é solitário aqui no meio desse túmulo aqui e aqui a pessoa nasceu em 1889 e faleceu em 1908 já tá bem complicado também de dizer o nome prefiro nem dizer se embora pegar essas partezinhas aqui do cemitério esse cemitério que é muito antigo fica a gente olha isso aqui com a gradezinha na volta aquele ali é de duas pessoas já não tem identificação mais esse aqui tá muito pouco legível com certeza muito antigo mas não tem como identificar mais esse aqui já tem os vasos aqui no lado esse aqui é Leopoldo ele nasceu em 1894 e faleceu em 1910 olha aí 16 anos de idade é 94 91 alguma coisa assim aqui já não tem mais identificação nenhuma por cemitério é muito antigo aqui só tem a cruz já não dá pra identificar mais nada também vamos pegar isso aqui parece ser o mais novo recente aqui tem um é bem antigo esse aqui já dá pra ver que é bem antigo também nascido em 1849 faleceu em 1910 vamos ver aqui o nome será que era Catarina não dá pra saber bem certo tá bem bem antigo aquele ali é antigo não tem identificação mais é complicado lá tem dois mais antigos já dá pra gente ver alguma coisa aqui tem vários no meio dessas samambaias aqui também mas não tem como identificar mais nada aqui tem dois de criança provavelmente só colocaram as cruzinhas aqui até sempre quando for caminhar dentro do cemitério cuida pra tu não pisa assim na frente porque pode sucumbir pra baixo pisa sempre no centro que aí não vai ter perigo de nada aqui é de uma criança vamos ver é Walter Vingert é ah é duas pessoas ou é uma não é só uma Carlos Vinter é Walter e Carlos será que era gêmeo foram num túmulo só pode ser Walter Vingert Von P. Carlos Vinter é duas pessoas nasceram em 1916 e faleceram em 1917 provavelmente gêmeo aqui é três pessoas provavelmente tudo da mesma família já não tem mais identificação a foto aqui ela tá bem gasta aqui a foto tá mais ou menos e ali já tá bem gasta também então não tem como identificar mais nada e assim é o cemitério de tudo aqui tem uns túmulos bem antigos que nem esse aqui que eu mostrei pra você antes aquele ali também túmulos bem antigo mesmo é bem impressionante tu olhar esses cemitérios antigos porque foi os primórdios a gente fala de pessoas que chegaram primeiro da Europa no Rio Grande do Sul digamos assim que é os os pai de todos os primórdios que começaram aqui a desbravar o Rio Grande do Sul essas pessoas aqui que nasceram em 1840 1850 tudo desbravadores porque imagina como é que era isso aqui quando eles chegaram aqui no meio da mata então tem uns túmulos ainda que são preservados que dá pra entender bem quem morava antigamente porém tem uns que já não dá pra identificar mais nada que é uma pena e aqui então tá o cemitério não é muito grande a parte de baixo ali são mais novos e aqui então provavelmente quando começou o cemitério então era aqui tem muita coisa aqui que daria pra fazer um vídeo aqui de 700 horas pra olhar mas eu mostrei pra vocês os que são mais os túmulos diferentes essas coisas espero que você tenha gostado do vídeo fica com Deus e até o próximo